olha só a gente já começou pelo amor de deus em gente tamo aqui fora ficar pedindo ingresso de show para mim pedindo tickets sabe as pessoas que só pedem os tickets no querem comprar para entrar olá josé tu é jbabe pode ser um conceito para mim pero não tenho dinheiro para pagar tenho seguidores muitos seguidores voy a bar de ti no porque eu não tenho dinheiro para o seguidor para a gente estão aqui fora pelo amor de deus é inclusive eu nem tenho ingresso para dar mais nem tenta sold out quem tá aqui fora de duas uma ou tem dinheiro para gastar em dólar ou tá ganhando em dólar né gente eu tô super feliz que o show tá esgotado obrigada a teus obrigada ao público obrigado a todo mundo que comprou agora a gente para de ficar pedindo as coisas para as pessoas gente olha tu eres uma empleada tu puedes limpar minha casa pelo não tenho dinheiro tenho seguidores eu vou divulgar seu trabalho não a gente vai querer a limpeza se tu limpeza gente o evento custa dinheiro tá o povo tá trabalhando tem gente que trabalha lá pegar só tem segurança tem bar meio tem um monte de gente tá bom já pediu de graça gasolininha no posto já foi lá e pediu baratinha gasolina de gracinha no posto ai mas brincadeiras à parte eu tô muito feliz porque tá sold out real tem de tudo tem brasileiro tem gringo tem tudo ai gente eu tô 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 muito contente tá muito feliz estou contente aí fiz a brincadeira com balbe né da faxineira eu pedi a faxineira fazer a faxina de graça ele falou mas o povo pede faxina de graça falei não mas tá faltando só isso só faxina em troca de um público gente eu retiro o que disse porque já chegou um reply aqui pra mim falando que existe sim público de faxina tá bom então eu já retirei o que eu falei existe não sabia gente olha que bacana ai eu tava chorando me fizeram gente real me fizeram chorar tô no chão gente cantando em outra língua eu tô ai eu tava chorando eu tava chorando eu tenho que parar de chorar para continuar eu nem acredito que acabou 11 da noite a galera que que acha que é sorte né do galera sorte não tá bom acordei 6 da manhã o ponto auge hoje agora às nove cacetada da noite eu cheguei e fazer fisioterapia ainda tive que raciocinar para explicar minha condropatia patelar em inglês vamos né falar cartilagens joelho vocês acham que o ponto alto todo em inglês é brigar em inglês não é não é falar com o médico sobre os tendões e os e gente e aí